Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa ideia do governo federal, a partir de uma proposta da presidenciável Simone Tebet, agora ministra do Planejamento, de estabelecer em lei alguma forma de pagamento igualitário de salário, independentemente de gênero, a partir do momento em que dois funcionários ocupam a mesma função numa empresa. Como é que o Estado vai interferir nessa questão, que é um problema de fato? Como solucionar isso via Estado? Bem, é bom lembrar que a maior parte do eleitorado é feminino no Brasil. Por outro lado, a representação feminina nas câmaras municipais, as assembleias relativas no Congresso Nacional é ínfima, assim como nas prefeituras, governos estaduais e no caso da presidência da República. Então, acho que o primeiro fato é que há algo de errado, profundamente errado no Brasil, em relação à representação política das mulheres. Vamos lembrar também, antes de chegar na questão salarial, que as mulheres votam pela primeira vez pelo Código Eleitoral de 1932. O Brasil é o quarto país nas Américas a dar o direito de voto às mulheres. Até então tinha o Canadá, Estados Unidos, Equador e aí o Brasil. E elas participam da primeira eleição em 1933. E duas constituintes da Constituição de 1934 serão mulheres. Uma indicada pelo sistema corporativo e outra eleita diretamente. Então, isso foi um ganho histórico importante aqui no Brasil, no caso eleitoral. No caso salarial, nós estamos muito distantes do que já foi obtido algumas vitórias no campo eleitoral. É inacreditável, é inaceitável essa diferença. O que mostra que o Brasil é um país machista. O cidadão que você mostrou minutos atrás, não vou nem falar o nome dele para ele não ficar famoso. Mostra isso, nós somos uma sociedade machista. É necessário ter sim uma legislação. Nós não podemos esperar que naturalmente a sociedade crie essa igualdade. Se esperar isso, não vai ocorrer como se fosse um efeito da natureza. Não, tem de ser uma ação política. Efeito da natureza é a erupressão vulcânica, é tsunami. A ação política é construir uma legislação que leve à igualdade salarial entre homens e mulheres, exercendo as mesmas funções com as mesmas atribuições. E isso é um papel do governo, claro, com o projeto em caminho ao Congresso Nacional e de uma ampla discussão nacional. Eu acho isso fundamental. E isso é um papel do governo fundamental.